Por onde quer que eu vá, vou te levar pra sempre A culpa não foi sua Os caminhos não são tão simples Mas eu vou seguir Viagem, pensamento Numa estrada de ilusões que eu procurei Procuro dentro do meu coração Toda vez que fecho os olhos é pra te encontrar A distância entre nós não pode separar O que eu sinto por você não vai passar Um minuto é muito pouco pra poder falar A distância entre nós não pode separar E no final Eu sei que vai voltar Por onde quer que eu vá, vou te levar pra sempre A vida continua A vida continua A distância entre nós não pode separar O que eu sinto por você não vai passar Eu sei que vai passar Um minuto é muito pouco pra poder falar A distância entre nós não pode separar E no final Eu sei E no meu coração E no meu coração O que eu sinto por você não vai passar O que eu sinto por você não vai passar Um minuto é muito pouco pra poder falar A distância entre nós não vai passar A distância entre nós não pode separar E no final Que tudo virá Eu sei que vai voltar Eu sei que vai voltar Eu sei